O que você está vendo? O outro o que? O outro o que? O que você está vendo? Não tem que ter nada ali Cuidado, meu filho Ai, eu passo Cuidado Pode ficar pelado Que a meri and and everywhere That meri and the lam was sure to go Que o peixeили bebe Ele diz que ele apareceu Ó Ó o peixinho naranja Oi Olha o peixinho é banan Que o peixinho ali, filho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cuidado Olha, passa longe lá Olha o buraco Não pode ficar perto não Deixa eu ver aí, o rostinho dele tá bonitinho Olha o buraco Olha o buraco Cuidado Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco Vamos lá, vamos lá Vamos lá, meu pato Vem cá Vem aqui, meu pato Olha o patinho aqui, olha Vem cá 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 Tchau, Papi! Tchau, Papi! O que você está vendo aí? Outro o que? Ateu! Cuidado, não fica perto não! Olha o que cai! Ateu! 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 Dá mãozão para o papai, Tutu. Sim, pode correr perto da água. Não, não. Não, não. Muffin, papai. Por que você é comum? Camão, papai, não. Mão, não tem papai. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Eu tô procurando, eu tô procurando Filho, o que você viu? Tô aqui pra futebol, vamos? E olha o seu futebol, o seu amor é futebol Chuta, vamos brincar de futebol com o pato Chuta a bola, vamos chutar a bola O pato vem Filho, chuta a bola pro pato, chuta O amor vai brincar de futebol, ó Vem aqui Futu, vem aqui Tchau Futebol, vamos lá Vem aqui Futebol, vamos lá Futebol, vamos lá Ai, chuta Filho Muito bem Ajuda mais Onde você vai? Onde você tá bom? Vou jogar futebol Tem tudo que é Passo tá pra lá, ó Passa mim o pato tá voltando aí o pato chegando aí ó olha atrás de vocês olha pro lado olha pro lado aí o pato na lagoa tá bom vai chegar perto tá bom o pato opa 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 a bola olha a bola olha a bola de fulho tutu, cuidado cuidado deixa ele quietinho senão ele vai descer deixa ele quietinho deixa ele quietinho deixa ele quietinho senão ele vai pular na água fica quietinho fica quietinho fica quietinho fica quietinho fica quietinho fica quietinho senão ele vai pular na água fica quietinho deixa ele vai pular na água fica quietinho fica quietinho fica quietinho fica quietinho ficou quietinho entra É uma lagoa, ó. A outra pata é na lagoa, ó. Tá coçando, filho? Vou cuidar de algo. Ó. Ó. Tá coçando. Tá coçando. Tá coçando. Tá coçando.